Essa porta é consequência de um ato que precede, que é o reconhecimento formal da cidadania. Um direito que pré-existe as pessoas que são descendentes. Como é que está esse setor, seu cônsul? O senhor parece que não entrou nessa da barreira eletrônica do pré-nota, mas o senhor está fazendo um atendimento direto, embora esse atendimento direto existem algumas críticas sobre ele, porque parece que é terceirizado. Como é que está funcionando esse setor de cidadania? Eu sou o chefe do setor de cidadania. Eu não deleguei ninguém. Então, o chefe do setor de cidadania sou eu, pessoalmente. Assumo toda a responsabilidade do que o setor de cidadania está fazendo. Eu acho um trabalho brilhante que está sendo feito pelo setor de cidadania. Esse ano, que foi um ano de reformas, foi um ano de reconstrução do consulado geral, acabamos, vamos acabar com quase 4 mil cidadanias reconhecidas. O senhor faz a aritmética, significa pelo menos uma coisa como 350, 400 cidadanias por mês, sem contar as cidadanias por casamento e os trentinos. Ah, o senhor não computa nessa questão os trentinos? 4 mil cidadanias por cidadania e os trentinos, sem contar casamento e trentinos, que é outra coisa. Então, eu acho um sucesso incrível. Recomeçamos, né? A gente não tem um pré-notamia em Porto Alegre. Temos um sistema diferente. Isso não significa, acredito, do que eu entendo falar, que o pré-notamia algumas vezes tem problemas, outros consulados não têm problemas. Por enquanto, Porto Alegre ainda decidiu de não implementar o pré-notamia. Porto Alegre ainda decidiu de não implementar o pré-notamia.